E vamos que vamos. Bora de trilha hoje. Faz tempo que nós não gravamos uma trilha. Isso aí, voltar as raízes. Já tem um tempinho, né cara? Tem. Tem um tempinho que nós não fazemos uma trilha. Já tem meses já, né? Tem, tem bastante tempo. Vamos ver o que que sai aqui hoje. O solzinho já está começando a esquentar. Até porque já está cedo, né? Já está esquentando. E aí E aí Negócio que tem uma bela vista aqui para baixo. Olha isso, meu irmão. Vou até parar aqui. Parar aqui para dar uma olhada. Delay, né? Parar. Ver uma vista dessa aqui não parar não tem nem jeito, né? Rapaz, essa parte da trilha já está até... já arrumando tadinha para parar aqui. Tá, aqui está, viu? Nossa, mas vê longe aqui, né? Pena que está muito cinzento por causa das queimadas que está tendo aí, né? Tem uma do redor aqui, né? Tem uma do redor aqui, né? Isso acaba causando essa poluição toda aqui ao redor, né? Ah, é Nossa cidade fica no meio dos morros, né? Desce tudo para a nossa cidade Fumaça vem tudo para cá. Brabo, né? Fazer o que, né? Difícil controlar isso aí, né? Essas queimadas aí, criminosas aí, né, cara? É, a população tem que se conscientizar, né? Parar de tacar fogo, né? Não tem jeito, não. Sinar os filhos, né? Que está nascendo aí, né? E não fazer isso. Porque os mais velhos, né? Parece que não aprende mesmo, né? Não, não aprende. E o pior é que nessas queimadas é difícil achar quem foi o culpado, né? É, não acha fácil. Não acha fácil. Esse é o problema. Ah. O problema é achar rastro, alguma coisa assim. Ainda mais se o cara for sozinho, rolar, bota fogo e vai embora. Como é que faz? Fazer o que, né? Mas mesmo assim, da vista não deixa de ser bonita, né? Bem bonita. Aqui deve ser bom na época da chuva, né? Que aí não tem essa fumaça aí, né? Uhum. Aí vem longe, né? E está mais verde também, né? Vai estar mais verde, né? Ah, e outra história. Esse barulho d'água também ali embaixo. Vai passar um rio ali, né? O lugarzinho bem tranquilo, né? Aqui é. Tá louco. Mas na casa bem aqui, ó. Imagina. Tem uma casinha ali embaixo, né? É. Tem uma casinha ali embaixo, ó. Cabaninha ali. Vai lá fazer uma aqui em cima e isso aí é massa, hein? Ah, que isso, cara. A vista pra cá, bota a janela bem aqui, ó. A janela do quarto aqui, imagina. Que isso, cara. Dormi olhando pra uma vista dessa. A noite aqui também deve ser bem bacana, né? Aqui deve ser, viu? Uma noite de lua cheia. Vim cá a noite filmar aqui, olha. É, ué. Só bora. Só bora. Só bora, né? É, ué. Só bora, cara. Se dois ciclistas desaparecer aí era coincidência. É, olha. Tinha que acontecer. É, exatamente. A pena notícia aí que dois ciclistas sumiu, já sabe. Mas eu acredito que gente, muita gente vem aqui à noite. Pra ver a lua, alguma coisa, né? Porque aqui é bem... A trilha aqui é bem movimentada. Dá pra ver o chão aqui, né? De marca de barque, de apé. É. Deve ser bem movimentado justamente pela vista ali, né? É, deve ser. Porque é muito bonito lá de cima, né? Aqui na nossa cidade tem muita trilha boa, né, cara? Tem, tem muitas, né? Tem uns bem difíceis, né? Tem uns bem difíceis, né? De fazer. Aham. É. Mas tem uns bem tranquilos. Essa aqui mesmo é boa de fazer, ó. E ainda tem uma vista daquela, né? É. Faz e admira uma vista daquela ali, né? Sim, é. Aí sai na cidade. Se nós seguir reto aqui, nós vamos sair lá na nossa cidade, né? Só que nós vamos gravar outra parte aqui ainda. Uhum. Ali na frente tá o Morro do Frota, né? Mas não dá pra ver. Só tá uma mancha lá na frente, né? Das antenas. Principalmente por causa também dessa fumaça toda, porque é mais difícil de ver, né? Só tem um pontinho lá na frente. Tá longinho. Tá, né? Essa estrada aqui nós seguir reto, né? Sai lá na nossa cidade. E se vir pra cima aqui, sai no mirante. Isso. Só no ventilador. É. Mirante. Aqui é bem bacana. Aqui é uma trajetória boa também, viu? Aqui é. Boa. Tem parte aqui também que a mata é mais fechada, bate menos sol, mais fresco também. Aqui na estrada mesmo já dá um desafio legal, né? Tem muita subida. Tem. É. Pra quem gosta mais do desafio, né? É mais pesado. Na estrada aqui já... Pra quem gosta é bom. É. É bom. Vindo da cidade pra cá, pegando ali... Quando acaba o asfalto, né? É. É só entrar pela direita, seguindo reto. Vai sair aqui. Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.